Fala galera, bem-vindo aos E-Talks e hoje vamos falar sobre a nossa nova coleção do Marrakech. Vamos lá? Marrakech foi um projeto enorme aqui dentro da Zee. Teve viagem, teve toda a parte de produção, teve toda a parte de design das estampas. Uma variedade enorme, enorme, enorme de produtos. Temos E-Bed nova, temos Boa novo. Foi um projeto tão grande aqui dentro que eu acho meio injusto falar sozinho. Inclusive eu tô trazendo alguém aqui que tá com um pouquinho de saudade. Já quero voltar pro Marrocos. Opa, então fala aqui, Bocinha, fala da coleção pra gente. Então trazendo um pouquinho da coleção Marrakech, a gente vai tá trazendo quatro estampas em todo o nosso mix. Então você pode ter guia, coleira, peitoral, soft walk, tudo, 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 tudo. E tá até passando aqui em cima se você não viu. Além disso, vamos trazer, que nem a gente trouxe com o Gradents, um outro mix de produtos que nunca foram lançados. Canga é uma delas, guarda-sol é uma delas, cerâmica é uma delas e ainda mais uma vela que colab com a Terapi, que é uma galera de São Paulo que arrasa. Mais uma colab com os Ereses, que eu posso dizer que tá mais linda ainda. Então são dois modelos, a gente vai lançar o Rude e o Dory. E aproveitando o Rude, a gente vai tá fazendo o Óculos de Grau, que é a primeira vez que a gente vai tá fazendo. Olha, então confere aqui que vocês vão gostar muito. Pra quem gostou desses produtos, dá um cheque no nosso site, zidog.com.br, dá um pulo também no Zinal. Tem diversos produtos que a gente tá lançando, vão tá no Zinal também. Então pra você que é ansioso, quer aquele produto rápido em casa, pede no Zinal, frete grátis, chega rapidinho. E é isso, eu tô voltando pro Marrocos e eu vou devolver o programa aqui pro Paulo, que eu não entendo nada disso. Bem, como eu disse, o projeto foi enorme. E cara, não foi só os produtos, a gente gerou muito conteúdo. A gente fez uma viagem pro Marrocos, vocês tão vendo aqui em cima vários takes, várias fotos que foram tiradas lá. Tem o Travel Journal, nosso diário de viagem, que está no nosso site. Você pode conferir as fotos, histórias de cada cidade que a gente passou. Vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso, porque aprofunda muito bem no que a gente quis com essa coleção, como é que foi toda essa viagem. E se você tiver pensando em fazer uma viagem no Marrocos, tem várias dicas lá. Então fica esperto, clica lá, vê os nossos conteúdos, vê foto, vê vídeo, vê texto. Porque aí você vai ficar um pouco mais por dentro do que é essa coleção, do que significa tudo isso que a gente fez. E hoje eu vou deixar vocês por aqui. Abraço e até a próxima.